Empreender nesse país é um desafio constante, mas é um desafio que nos inova, que nos carrega energia. É diferente o jeito de ver, o jeito de conduzir. Mas o grande desafio foi fazer um porco inteiro, e isso eu consegui. A mulher não tem a mesma força que o homem, mas ela consegue fazer tudo, só de modos diferentes. Mulher dá conta de casa, de filhos, de empresas. Desde pequena eu lembro de estar dentro da fábrica, porque aqui são 70 pessoas trabalhando, e essas 70 pessoas contam que eu e meus irmãos sejamos competentes.